Aos 67 anos, Helena Isabel é um exemplo de jovialidade e de como é possível envelhecer com saúde e vitalidade. A atriz foi convidada de Júlia Pinheiro na centésima edição do programa das Tardes da SICA e revelou que sempre teve cuidado com a alimentação. Há pouco tempo fez um teste genético e sei que indicava que eu tinha tendência para engordar. E tenho. Toda a vida fiz dieta, admitiu. A atriz, que se celebrizou em programas como o tal canal, Vila Faia e a presença acidoana ficção televisiva em Mãe de Bernardo e O, como é conhecido do grande público, Agir. O cantor é fruto do casamento com Paulo de Carvalho. Aos 67 anos, Helena Isabel diz não se importar de ser agora conhecida como a mãe do Agir. Não me importo nada. Fui tantos anos a Helena Isabel. Pedem-me selfies. Como não podem tirar com ele, tiram com a mãe, risos, explica. Em 2016, Agir revelou, em entrevista à alta definição, que atravessou uma fase de dependência de drogas, que durou dos 12 aos 20 anos. Bebi uma cerveja e não gostei. Experimentei um cigarro e não gostei. Experimentei outras coisas e comecei a gostar. Dos 12 aos 20 queimei-me. Desde que acordava até que me ia deitar tudo era uma névoa. Disse na altura o músico. Agir conseguiu superar a dependência aos 20 anos, algo que a mãe, agora, faz questão de elogiar. Felizmente não foi durante muito tempo mas houve uma certa altura em que o Bernardo teve uma fase difícil. Mas passou. Recorde Helena Isabel. Acrescentando. Ele percebeu que se estava a destruir e deu a volta de uma maneira fantástica. Disse à atriz. Deixando um recado aos pais que atravessam o mesmo problema com os filhos. Não desesperem e que tenham sempre esperança que as coisas vão ficar melhores. Agir é fruto de uma história de amor de 16 anos entre Helena Isabel e tal de Carvalho. A atriz e o músico foram amigos durante uma década e, tal como revelou a Júlia Pinheiro, o amor só nasceu ao fim de uma década. Foi uma paixão que nasceu da amizade. Sempre nos vemos muito bem. Ele estava casado com outra pessoa, eu também tinha namorado. Depois ficámos solteiros, começámos a sair para fazer companhia um ao outro. E de repente começámos a perceber que havia mais qualquer coisa além da amizade, explicou Helena Isabel, descrevendo a separação de Paulo de Carvalho como um grande abanão. Mas eu não sou de ficar a chorar durante muito tempo. Tento logo dar a volta. Agarrei-me logo ao trabalho. Ao meu filho. Tivemos um casamento muito feliz. Ficámos amigos. Quase tudo tem prazo de validade. A fiança é a atriz de 67 anos, que lançou o livro A Idade Não Me Define e também no seu próprio site. Ficámos. 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 Ficámos.